Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Tetra Estamos indo pro BGT, o famoso BGT, hoje é o dia 1, como vocês viram no título Olha, mostra aqui, mostra aqui 2h24 da manhã, olha o dedinho de Tetra aqui, focou 2h24 da manhã, acabamos de, entre aspas, acordar, você dormiu mano? Dormi uns, vai uns 20 minutos dormir, vai Eu dormi acho que 1h30, mas tá bom né, antes que eu não dormi nada Pegar uma estradinha agora, aquele bigodão da 4d8 aqui Opa, comendo mano, olha a arica, o maluco toma café da manhã, os 2h da manhã Não, olha o que os caras estão de café da manhã, mostra lá Já viu que o lanche pronto já Tá que pariu, olha a arica isso aí mano E galera, foi uma correria do caramba deixar o carro pronto pro BGT mano Foi cor nova, a parte de documentação, aerofólio, roda A parte, né, de intensivação, muita coisa pra conseguir deixar o carro pronto, diferente pro BGT Vai mostrar um pouco da fila, um pouco no primeiro dia do evento Depois a gente vai pro hotel, vou gravar pra vocês também Vocês estão assistindo todo dia diário pra acompanhar aqui Então mano, já merece o like, segue a gente nesse Instagram que tá aparecendo E likezinho de tetra pra ajudar aqui mano Dá aquela força, gravar e editar e postar no mesmo dia, ainda trampar no BGT É embaçado, e é isso aí, bora fazer a viagem, é nóis É galera, chegou a hora que ninguém gosta Enchei no tanquezinho E eu tô pagando 4,19 na grid Tá aqui o projeto de carro Tá aqui o dono do projeto de carro O meu polo vai chegar lá, recorde mundial Vai, Poleto Quantos pneus furados? Vamos, 30 até agora Já furou um ali, agora pouco Pô, cara, essa roda inclusive Aquele é nosso editor É viado Cuidado, não deixar o cameraman e deixar o editor gravar Eu era puta, eu falei 15 segundos, já tá gravando 15 minutos Caralho É galera, estávamos chegando, 5 e 20 e pouco Olha como que tá a roda da frente Você viu lá? Não Caralho, viado Não gostei de ouvir isso não Vamos ver Estavam subindo aqui, ó Fala aí, o que aconteceu? Aí meu sonho era ter um carro tala larga, tá ligado? A roda divergente, aberta Eu sempre quis fazer um body kit, aí ó Alcancei o objetivo concluído, filhares Por alcançar esse objetivo maravilhoso Olha o que o Barba fez com o polento, velho Ó, 6 horas da manhã Olha que delícia Primeira parada do BGT, tá aí Nossa Pelo menos foi perto do BGT, né? Olha quem tá sendo guinchado, rapaziada Folhento E é isso aí, rapaziada Depois de quase arrumar, a gente teve que fazer uma... um bigol... como é que fala? Um bigol cânico Bigol de cânico O bigol de cânico O cara arrumou o carro o suficiente pra gente poder trazer pra cá o Jetta O Jetta agora tá aqui, no lugar onde vai ficar a Solange do 7008 Daqui eu vou tirar, vou jogar lá pra dentro Depois lavar, porque, meu, pegamos uma chuva do caramba Foi uma confusão Ficamos lá até chegar o guincho pra arrumar o carro do Gustavo, né Gustavo? Seu comentário E aí, se já chegamos aqui no BGT Tem muito carro legal, muito carro bonito Já vi alguns carros famosos por aí O evento não abriu, a gente tá na parte de dentro com o carro Mas o público tá todo lá Tem muito carro pra lá, não dá pra mostrar Isso acontece, galera Tá chovendo Para e chove, para e chove Tá frio pra caramba Amanhã vai ser um dia melhor E a gente vai fazer a gravação de todos os dias pra vocês Vamos mostrar um pouco pra vocês Porque tá chovendo muito Então não dá pra ficar gravando Porque tá chovendo e parando E a gente vai gravar todos os dias, vai ser bem legal Vamos gravar a parte da galera chegando A receibilidade, o hotel que ficou também, que é bem legal E no sabadão também tem rolê A gente vai gravar a reação dos inscritos no carro Vocês vão gostar, é só deixa o like Vamos procurar onde vai se acionar hoje Paramos o carro Decidimos ficar aqui com o Ale mesmo Já lavamos o nosso O Ale tá na correria com a Leca aqui Comando as coisas pra vender Então o Gu foi dar um tapa no carro do Ale também Que obviamente pegou chuva Bastante carro já grudando Bom galerinha, os carros prontos O Ale tá limpo O meu tá limpo Vamos começar o BGT Realmente o vídeo que vocês querem ver Mas antes Primeiro né, deixa eu agradecer os patrocinadores O Westzone que fez uma correria Pra deixar o carro pronto Que deu alguns probleminhas de manutenção A Autac Uma correria pra envelopar a nova cor É o último vídeo do canal Sai hoje de manhã A Torque One Que deixou meu carro forte né É turbão, mexidão Vengador E a Z acessórios Que nos proporcionou Farol, grade O kit GLI completo Estamos aqui Eu fui trocar uma ideia com o Ale A Leca me deu um presente aqui Olha que animal galera Adesivo da Eurotrip que eles fizeram agora Tá vendo escrito embaixo ali ó Special Edition Hello Hello Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.